Olá, eu sou o professor Murilo Carneiro e queria lembrar você de um ditado bem antigo, não sei se você vai concordar com ele ou não, mas vai lá o ditado, dinheiro traz felicidade. E algumas pessoas até que falam, o ditado não é bem esse, dinheiro não traz felicidade, ele manda buscar. Mas será que é verdade? Dinheiro traz realmente felicidade? Eu aposto que você pode já ter ouvido falar, mesmo que você não conheça, mas ouvido falar de pessoas que têm muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, e efetivamente não são felizes. Não sei qual a sua opinião, mas minha opinião é a seguinte, o dinheiro não traz efetivamente felicidade, mas a gente não pode ser hipócrita, né, de não assumir que o dinheiro pode ajudar a gente em muitas coisas, pode fazer com que a vida da gente seja muito mais tranquila e fácil. Moral da história, apesar de dinheiro não trazer felicidade, dinheiro é algo muito importante para a vida da gente. Qual é a conclusão? A gente tem que lidar com o nosso dinheiro de uma forma muito mais eficaz. Como? Como a gente poderia cuidar do nosso dinheiro, ou gerir o nosso dinheiro de forma mais eficaz? Quer uma dica? Faça como as empresas. Várias empresas utilizam ferramentas para poder utilizar seu dinheiro melhor no dia a dia. E por que a gente, nós que somos pessoas físicas, não poderíamos usar alguns desses conceitos? Um dos conceitos que eu queria trabalhar com vocês, é preciso que a gente busque ter lucro. Olha lá, como assim, professor? A gente, pessoa física, a gente tem que buscar ter lucro? Sim, eu acho que sim. Gostaria até de indicar uma leitura muito interessante para você. Tem uma revista chamada Você S.A. Essa revista trata de temas relacionados à gestão de carreira, formas de você se desenvolver pessoalmente, até para melhorar a sua vida profissional. Mas aí surge uma pergunta. Por que uma revista tem como título Você S.A.? Vamos pensar então. O que significa S.A.? S.A. é uma sigla de sociedade anônima. Só empresas de grande porte, empresas muito grandes mesmo, são sociedades anônimas. Petrobras, S.A. e outras, né? Que são de grande porte. Mas eu volto à pergunta. Por que uma revista tem esse nome? Você S.A. Porque você, pessoa física, deve gerir a sua vida de uma forma mais profissional, como se fosse uma empresa. Então vale a dica. Não deixe de ler essa revista que é muito interessante. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso? Pense comigo. Qual que é o grande objetivo de uma empresa? É lógico que se você entrar no site de algumas empresas de grande porte, tem uma parte lá escrita quem somos, aí vai aparecer a missão da empresa, os valores e tudo mais. Mas você há de convir comigo que as empresas surgem com um grande objetivo. E essa grande dica que eu quero dar para você, você tem que pensar em ter lucro. Mas eu? Ter lucro? Sim. Toda empresa tem que buscar ter lucro. E você, se for gerir o seu dinheiro de forma mais eficaz, pensando como uma empresa, você S.A., você também deve visar lucro. Espera lá, professor. Toda empresa visa lucro? Vamos pensar. Na verdade, a definição, a gente fala que existem as organizações. De forma bem simples, o que são organizações? Conjunto de pessoas que estão unidas em busca de um determinado objetivo. Quando esse objetivo é o lucro, a gente classifica essa organização como uma empresa. Espera lá, tem organizações que não visam lucro? Tem. Você não já ouviu falar das organizações sem fins lucrativos? Mais conhecidas como ONGs, organizações não governamentais? Mas mesmo elas, se você parar para pensar, elas têm que buscar o lucro. Como assim, professor? Vamos pegar um exemplo. Pega uma organização sem fins lucrativos, uma ONG muito conhecida, a PAI, por exemplo. Qual é o grande objetivo da PAI? O grande objetivo da PAI é cuidar de crianças com síndrome de Down. E algumas outras, né? Algumas crianças com algumas outras características, assim, que as diferenciam das outras. Mas, o que você tem que ter em mente? O grande objetivo da PAI não é o lucro, é cuidar dessas crianças. Mas, o que que aconteceria se o gasto da PAI fosse maior do que a receita da PAI? Ela quebraria. Nenhuma organização conseguiria sobreviver com gastos maiores que as receitas. Portanto, mesmo as organizações sem fins lucrativos, as ONGs, têm que buscar ter lucro. Se ela não tiver lucro, o que que isso significa? Que o gasto é maior do que a receita. Então, ela vai quebrar. É isso que você tem que ter na sua cabeça. Esse é o grande objetivo desse vídeo. Então, eu vou finalizar o vídeo deixando essa dica pra você. Você SA, você tem que se encarar como uma organização de grande porte. E, diante disso, você tem que ter como objetivo um lucro. Obviamente, você tem que ter outros objetivos na sua vida. Objetivos afetivos, objetivos profissionais e tudo mais. Mas, não se esqueça de também colocar esse objetivo na sua vida. Busque ter lucro. Um grande abraço. Um grande abraço.